Oi, boa noite, no vídeo de hoje eu vou fazer você dormir lento, 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 esse livro aqui, eu já li ele, eu achei várias vezes aqui, mas é isso, eu vou colocar um eco também pra ficar mais diferente, espero que vocês gostem, então é isso. Cidade de papel Cidade de papel Eu assisti o filme já milhões de vezes, então meio que ficou sem graça ler o livro, mas eu ainda sinto a lento Eu estou no capítulo 3 e é o que eu vou ler pra vocês opposition podcast Cidade de papel Se a lei Tampal 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 responds Conseguir sentir o cheiro de algo no olho dele Aquela única palavra do jeito que fora Berrada Que fora berrada Codinha mais pontos de colamação Do que qualquer coisa que bem já disseram Toda a sua Imagino que a festa esteja boa Sim, Quentin Jacobson Que é o maior Quentin nos Estados Unidos A voz dele ficou distante Mas eu ainda ouvi Ei, galera Calem a boca É o Quentin Quentin Jacobson Ele tá dentro do meu telefone Ouvi um grito de comemoração Então a voz de bem retornou Sim, Quentin Cara, você tem que vir pra cá Pra cá onde? Pergunta aí Pra casa de pega, pra você saber onde é Por coincidência Eu sabia exatamente onde era Já estiveram no porão dela Já estiveram no porão dela Sim Mas é de madrugada, Bem E eu estou Sim Você tem que vir pra cá agora Bem, tem coisas mais importantes acontecendo Motorista da vez Que é? Você é o motorista da vez? Sim Você é tão da vez Que bom que você atendeu Isso é tão demais Eu tenho que voltar pra casa com vocês E escolher você pra me levar até lá Sim Você não pode dormir aí Pergunta aí Não Não Vou para o Quentin E aí galera Vou para o Quentin E todo mundo me vaiou Tá? Todo mundo bêbado Bem bêbado Bem bêbado Bem bêbado Mais se bêbado Mais se bêbado Mais se bêbado Quem pode dirigir? Casa 6 Prometi pra minha mãe Pô, se eu dormi logo Com o motorista da vez? Respirei fundo Se marcou Você parecer terias Durante as frases Chegou aí Em meia hora Sim 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 Bem ainda Estava comprando quando Desliguei Fiquei deitado Por mais algum tempo Me obrigou a levantar E não levantei Tá? Ainda sono lento Me arrastei pela caverna Estrou até a biblioteca Então para o escritório Então Depois abri a porta dos fundos E entrei no carro Cheguei ao bairro da Pega Ayrton Pouco antes das quatro Havia dezenas de galos parados Dos dois lados da rua E eu sabia Que haveria mais gente lá dentro Pois muitos tinham Muito de limos Achei uma vaga Com os dois carros Depois do pênis Nunca tinha havido bem peso Uma vez no primeiro ano Bebi uma garrafa de Bibi Rosé Em uma festa da banda do colégio O gosto do descendo Foi tão muito Enquanto subiu E foi bem quinto E ficou pro lado No banheiro decorado Com o tema do ursinho Com a casa de Inquisi Enquanto eu projetar Acho que experiências Do qualquer atividade Eu colho para os dois Até aquela noite Pelo menos Eu sabia bem Estaria bebendo Estadinha ouvido Pelo telefone Quem sobra Eu diria Tanto sim No entanto Quando me deprimi Quando me exprimi Eles por entre algumas pessoas Que fumavam No jardim de casa E abriu a porta da frente Não esperava O verde Se for vindo E dois outros jogadores De baseball Segurando bem Smoking E cabeça para baixo Acima de um baio de cerveja A mangueira do barrigo Estava na boca dele E a atenção de todas Estava concentrada na ele Todos Não gritavam E não gritavam Isso No 18, 19 minutos Por um instante Achei que bem Estivesse tipo Levado Levando com droide Ou algo assim Mas não Enquanto ele sucava Aquela droideira Como se fosse Com fete materno A cerveja Ele escorria Eu escorri na boca Porque ele estava só Aqui 23 24 Gritaram as pessoas Estava presente E entusiado Com Deus Aparentemente Algo extraordinário Estava acontecendo Tudo parecia Tão trivial Tão constrangedor Era como crianças De papel Vivendo sua Sua diversão De papel Abri caminho Por entre a multidão Para tentar chegar Até dentro E fiquei surpreso Quando asparrei Ineantarismo Que diabos Está acontecendo Perguntei Adara parou de me olhar De contar E olhou pra mim Sente-se ele Motorista da vez chegou Sim Porque tá todo mundo falando Sim o tempo todo Boa pergunta Gritou Angela pra mim Ela inflou As bochechas E bufou Parecia tão boicita Quanto eu Cara é verdade É uma boa pergunta Dizia Adara Um copo de plástico vermelho Cheio de cerveja Em cada mão Os dois são dele Explicou Angela Com cálculo E porque você não é Motorista da vez Perguntei Eles queriam você Dizia ela Era um jeito de fazer Você vira dentro Reverei os olhos Ela espelhou o gesto Em solidariedade Você deve gostar muito dele Falei apontando pra Adara Que estava agindo Quis dois copos pra cima E se juntando a contagem Todos pareciam muito orgulhosos Por saber contar Mesmo desse jeito Ele é meio bonitinho Grutou ela Grutou Grutou Me trocou Eca comentei Adara me cutucou Com um dos copos de cerveja Olhe para o nosso pequeno bem Ele é uma espécie Ele é uma espécie Ele é uma espécie de autista Super dotado No keg stand Aparentemente Está quebrando um recorde mundial Algo assim O que é keg stand? Perguntei Aquilo ali Respondeu Angela Apontando para a briga Ah, eu disse Bem É Quer dizer Quão difícil é ficar pendurado De cabeça pra baixo Aparentemente O keg stand mais longo Da história De Winter Park De 62 Desprecou ela E o recorde É de Tony Yohiki Tony Yohiki Era um cara gigante Que se formara Quando a gente Estava com o primeiro Asap E que agora Jogava no time de futebol Americano Da Universidade da Florida Eu era totalmente A favor de bem estabelecer Nos recordes Mas não era capaz de me juntar Aos outros Aos outros Na contagem Na contagem 58 59 60 69 62 32 Então Bem Tirou a banqueira da boca Gritou Sim, eu sou o maioral Dejei todo mundo Boladão Jace E os outros Jogadores de baseball O colocaram De cabeça para cima E o carregaram Sombros pela saia Então Bem me virou Apontou o parede E soltou mais um alto E emocionado Sim Que já ouvi Cardseer Jogadores de futebol Ficam tão implicados Ao ganhar a copa do mundo Bem pulou Dos sombros dos jogadores Caiu meio agachado No chão Então Cambaleou um pouco Até conseguir ficar de pé Ele passou Um braço Pelo Meus ombros E disse Assim Quentin chegou O cara Uma salva de palmas Para Quentin O melhor amigo Do maior recordista mundial De que existe Você é o cara Que Esfregando o topo da minha cabeça A propósito Nós somos uma espécie de herói Para esses caras Falou o Adar Ao pé do meu ouvido Ao pé do meu ouvido Angela E eu E eu Saímos da outra festa Porque Bem Me falou que eu seria recebido Como um rei aqui Cara Eles estavam entundendo Meu nome Aparentemente Todo mundo acha bem engraçado Ou sei lá o que Então Eles gostam da gente Por tabela Uau Falei pra Adar E também Para todos os outros Bem se afastou de nós E o VHR Casey Ele estava com as mãos Nas sombras dela Que também Pôs as mãos Nas sombras dele E então Ele disse Meu pai Quase Meu pai Meu pai Quase foi A rainha do baile Casey disse Eu sei Legal Ele disse Eu quis beijar você todos os dias Durante os últimos 3 anos Ela disse Que eu acho que você deveria Ele disse Sim Que irado Mas não beijou Casey Ele simplesmente se virou pra mim E disse Casey quer me beijar E eu disse É E ele disse Que irado Então Pareceu se esquecer de Casey E de mim Como se a ideia de beijar Casey Nem fosse melhor que o beijo Casey virou-se para mim E disse Maneira festa né Eu disse É Ela disse É meio que o oposto das festas da banda Eu disse É Ela disse Bem alesado Mas eu gosto dele Eu disse Ela disse E ele tem os olhos bem verdes Eu disse Ela disse Todo mundo diz que você é mais bonitinho Mas eu gosto do bem Eu disse Ok Ela disse Maneira festa né Eu disse É Aguita Conversar com o bêbado Era o mesmo que conversar com uma criança de 3 anos Extremamente feliz Com um dano cerebral Chuck Parson se aproximou de mim No mesmo instante que Casey foi embora Jacobson Disse Ele com naturalidade Verso Foi você quem A minha sobrancelha não foi Na verdade eu não raspei O creme depilatório Ele enfiou um indicador com bastante força no meu peito Você é uma babaca disse Sim Mas estava indo Precisou ter colheres para fazer isso cara E agora você está indo Dando uma demanda chuva e tal Sei lá vai ver que a bebida fala Mas eu meio que estou curtindo essa sua babadíssima Valeu respondi Valeu respondi Eu me sentia tão distante de toda aquela merda Daquela palhaçada de Agora que o colégio está acabando Não sei conseguir amar uns aos outros E fiquei imaginando Margot naquela festa Ou em milhares de outras comunidades Os olhos sem vida Imaginei eu ouvindo as baboseiras de Chuck Parson E pensando em maneiras de escapar Escapar para a vida Escapar para a morte Eu conseguia visualizar os dois caminhos com uma mesma Clarissa Vai uma cerveja Perguntou Chuck Eu tinha quase me esquecido de que ele estava ali Mas o cheiro do álcool E seu hálito Tornava difícil ignorar sua presença Apenas balancei a cabeça e ele se afastou Eu queria ir para casa Mas sabia que não podia prestar bem Aquela provavelmente era a melhor noite de droga dele Ele merecia beber aquilo Ele merecia beber aquilo Então Em vez disso Viu uma escada E desceu para o porão Tinha passado tanto tempo na escuridão Que estava sentindo falta dela Eu só queria deitar em algum lugar Que estivesse um pouco o que é de escuro Para poder voltar a pensar em Margot Capítulo ainda vai um pouco longe Eu vou terminar por aqui o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham gostado E é isso Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Tchau Tchau